O que será que o silêncio faz na cabeça de um homem? Eu costumo brincar e dizer que a mulher tem o cérebro na língua. A gente tem uma necessidade imensa de verbalizar as coisas. A gente tem que falar, a gente tem que dialogar, a gente tem que contar, a gente tem que discutir. O homem já é diferente, o homem já entende aquilo que ele vê, a postura da mulher, um contexto geral e não aquilo que você está falando. Bom, aí já começam as discrepâncias entre os gêneros, né? Muito bem, o que o homem entende quando você fica em silêncio? Veja, ele está acostumado com você falando sem parar, com você perguntando, com você brigando, com você cobrando. Por exemplo, se você vira para ele e pergunta, você ficou com alguém? Você ficou com alguém naquela festa? Vamos supor que vocês estão brigados. Você ficou com alguém naquela festa? Não importa que você está chamando ele de cachorro, de cadelo, né? De filho disso, filho daquilo. Não importa. O que importa para ele é, ela está imensamente preocupada, porque eu sou muito importante para ela. Que ela quer saber se eu fiquei com o outro ou não. Então, isso significa que nem tudo está perdido. Que esta mulher ainda me ama, que eu ainda sou importante para ela. Então, é só eu descobrir qual que é o botão certo e apertar, que vai ficar tudo bem. Agora, se você demonstra para ele um silêncio, primeira coisa, ele não sabe o que esperar de você. É uma pessoa nova na vida dele, totalmente desconhecida. Esse silêncio, ele pode pensar várias coisas. Ele pode pensar que é joguinho? Pode. A princípio pode. Mas, na sequência, na página 2 do nosso livro, ele já vai pensar, está muito quieta. Isso está estranho. Por que ela está quieta? Já era para ela ter vindo atrás de mim. Já era para ela ter me cobrado. Já era para ela ter me perguntado. Já era para ela ter falado com algum amigo em comum, com alguém da minha família. Ela está sumida. Ela está em silêncio. Será que ela conheceu o outro? Onde será que ela está indo? Fazer o quê? Com quem? Será que essa pessoa nova que ela conheceu é importante para ela? Será que ela já me esqueceu? Será que ela nunca gostou de mim? Será que eu sou tão insignificante assim? Aí a avó dele fala, imagina, meu netinho, você é lindo. Você é lindo, já já ela aparece. E aí passam os dias e você não aparece. Você está sumida. E, de repente, você aparece linda e deusa na rede social, com aquele sorriso, branco parede. Aquilo é de matar. Aquilo são dois pés no abdômen. Não é nem no peito, é no abdômen. Aquilo é um soco no queixo para desmaiar a pessoa, para apagar a pessoa. Entendeu? Então, antes de você sair verbalizando tudo, perguntando, não se aguentando. Fernando, não me aguenta. Aguenta. Quem manda em você aí? É a cabeça ou é o seu eu interior? A cabeça, né? Franga. Franga de latina. Não pode. Você tem que aprender a ter uma coisa chamada autocontrole, que é algo que os homens têm bastante. Eles têm muito mais com as mulheres. Acho que eles fizeram um treinamento específico com o diabo antes de nascer e tinha uma aula só sobre autocontrole, que é uma coisa que a mulher não tem. Ela não aguenta ficar pensando, pensando, pensando. Ela tem que fazer alguma coisa. A cabeça da mulher manda com que ela faça alguma coisa. Por isso que ela não se aguenta. E aí ela sai falando, sai conversando, sai contando, sai pedindo opinião. E aí vêm as colegas, a amiga da opinião, que a vida delas é um problema ambulante, mas ela se acha no direito e na capacidade de opinar na tua vida. Aí você imagina a cagada, né? E vai perguntar e vai falar. Então, gente, é o seguinte. O silêncio dá nó em pingo d'água na cabeça de homem. O silêncio é capaz de neutralizar qualquer burrada que você possa ter feito. Qualquer cagada que você possa ter falado na hora, ter feito. Sai, você fala, Fernanda, fique em silêncio. O silêncio resolve tudo. O silêncio neutraliza. O silêncio faz o homem pensar, faz ele ter medo, faz ele ter insegurança. Faz ele ter, de repente, aquilo que ele sentia lá no começo do relacionamento, quando ele não conhecia você. Ele não sabia o que esperar de você. Ele não sabia qual seria a sua reação. Ele não sabia se ele estava agradando ou não. É a mesma coisa, é essa insegurança que ele precisa para ter esse impulso, de repente, para vir atrás de você e resolver as coisas. Obviamente, isso funciona quando ele realmente se importa com você, quando ele gosta de você ou quando a relação está estremecida. Por exemplo, muita briga. Sabe aquela coisa assim? Ah, a química não está lá grande coisa. As coisas estão meio mornas. Não sei se eu gosto dela ou não. Aí, briga. Ah, pedi um tempo, né? Ou teve um quebra-pau e foi para cada um para um lado. Para tudo isso, o silêncio funciona muito bem. Você pode usar sem medo de ser feliz. Tá bom? Um beijo.